Quando foi lançado o nosso querido Miranha no Miranha Averso, e aí a gente viu aquela mistura de diferentes Homens-Aranha, entendeu? De diferentes universos e tudo mais, começou a rolar esse boato aí de que seria muito legal se um dia nós tivéssemos todos os Homens-Aranhas juntos em um filme só. E por que você tem que ver esse filme no cinema? Porque é o seguinte, meu amigo, quando o Homem-Aranha do Top Maguire aparece pra contracenar junto com o Zendaya e o amigo Ned do Homem-Aranha, aí daqui a pouco aparece o Andrew Garfield. Meu Deus do céu, grita, grita, grita. No final do filme, os três se juntam e cada um tem um papel na batalha. Cara, o momento em que o Andrew Garfield reviveu a fatídica morte da Gwen, a emoção das pessoas, parecia que o Brasil tinha sido hexa, porque foi realmente uma experiência muito legal de ser vivida no cinema e essa daqui não tem como você reproduzir em casa, não adianta. Só se você chamar toda a sua família e a sua mãe der um jeito de falar pra todo mundo, ó, ele tá muito animado, então quando aparecer grita. Olá, cara.